Eu tava conversando isso com a Nanda Carol ontem Que as pobrinhas que não tinham 50 centavos pra cagar na rodoviária Ganha 10 mil Quando você vê um 10 mil, assim, né, na época ali Eu achava que eu tava milionária Eu falava, gente, não preciso mais trabalhar não Obrigada, tô rica Porque eu nunca tive acesso a isso Eu ganhava 100 reais pra dar aula de inglês, gente Duas vezes na semana de uma da tarde às sete da noite Você dava aula de inglês? Dava Eu sabia Mas agora meu inglês não é tão bom Porque inglês é como matemática Você precisa continuar fazendo Você sabe o que é melhor? Não Ah, Bruna começou Um pouquinho, um pouquinho Só enrolar a língua Só uns coro Ô, Dani, quantos anos você tinha que você dava aula? Eu tinha... Eu não sabia disso, não Dezessete, dezesseis, dezesseis Gente, você tem quinto e cinco? Vinte e seis E você aprendeu inglês onde? No mesmo lugar, é Eu... Chama Kumon Que é o método de ensino japonês E pra eu poder pagar o meu Kumon Eu dava aula Que era aula, sim Na verdade, não era aula O Kumon é autodidata É O Kumon é autodidata Você aprende sozinho Só que as pessoas pronunciavam pra mim Aí eu corrijo a pronúncia Eu corrijo os bloquinhos Era esse movimento que eu fazia Todos os dias Inclusive de férias também É isso É o sem e a bola do Kumon Tem gente que com certeza vai saber E aí você correia Matemática, inglês, português E ensinava Mas calma, não é só inglês? É Kumon? Não, o Kumon Ele é um método autodidata Já tô vendendo aqui pro pessoal Que ensina português, matemática e inglês Só que é sozinho São bloquinhos que você chega Você faz um teste Eles vão ver qual o seu nível Nessa questão O meu nível, por exemplo Era no primário do primário do bebezinho De tão ruim que eu era E aí eu meio que me formei Em inglês Porque você vai até lá na faculdade Assim, você aprende coisa pra caramba Gramática é forte, entendeu? E aí, depois que eu me formei Eu já corrigia pra poder pagar o meu curso Minha mãe também corrigia lá Pra poder conseguir pagar o meu Porque era caro E depois eu comecei A meio que falava que era tomar Que eu vou tomar a sua leitura Eu vou tomar a sua pronúncia Eu vou corrigir, enfim E aí os meninos pronunciavam pra mim Eu corrigia Depois corrigia os bloquinhos também Ah, não sabia Vai pesquisar disso aí Mas calma Você trabalhou no Kumon? Trabalhei Ah, agora entendi E era 100 reais por mês Você ganhava É E o curso era quanto? O curso era tipo uns 350 por curso Mas eu fiz inglês, português e matemática Eu fiz os três, entendeu? Isso paralelo ao colégio? Paralelo ao colégio É muito bom, assim Eu quando a minha filha sair do meu corpinho Eu já vou botar ela lá Porque você pode colocar Com dois anos de idade Eles já começam a aprender É muito bom Nossa, vou pesquisar Pode, ô fia É muito bom Ô fia Ô fia Eu falo isso Minha filha vai nascer já sentando na mesinha do Kumon Vou anotar Como é que escreve? Kumon É K-U-M-O-N Toru Kumon Ele que criou O véio deve estar Não sei se você está vivo ainda Mas se está, meu amor Está bilion, trilionaca Cagando Você tinha quantos anos? 16 Não K-U-M-O-N Ah, K-U-M-O-N Kumon Kumon Você tinha quantos anos? Perdão, 18? 16, 17 Mais ou menos assim Eu fiquei um bom tempo lá também Fiquei um bom tempo É, fazendo Fiquei lá trabalhando Primeira coisa que aparece Kumon, preço Deve ter aumentado hoje mais Não sei Talvez não Gente de matemática do curso Kumon Caraca, gente Será que se tem gente vendendo por fora? Cuidado, hein? Tem unidades Aí você leva na unidade Aí tem a tutora É muito bom Você aprende sozinho Tinha uma menininha de dois aninhos lá, gente Que ela aprendia tudo sozinha A bichinha fazia os trins sozinha Que coisinha fofa É bom, é muito bom